... Yes! Gui pesca emplacado Peguei depois de tanta demora gente, finalmente eu peguei, a bicha tem um ferrão, é bruto olha o tamanho, é bruto oh tem brabo desse jeito eu vou perder o peixe, agora vai aí, um pouquinho de sangue na mão, mas valeu yes e aí e aí e aí